Presidente Exercício José Brás, na sua pessoa cumprimento os demais vereadores aqui em plenário, vocês que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e você que nos acompanha pelos meios de comunicação, NET Câmara, TV Câmara, receba o nosso melhor boa tarde nesta terça-feira e peço licença para dirigir essas breves palavras na tarde de hoje, trazendo aí para vocês um resumo, uma síntese do que está sendo o nosso trabalho nesses últimos dias. Antes de propriamente iniciar minha fala, quero mandar um abraço para o Lucas Tiradentes, nosso amigo lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que está comemorando mais um ano de vida, receba, Lucas, o meu abraço e as minhas felicitações pelo seu aniversário. E também, seu Presidente Exercício, quero pedir um minuto de silêncio pelo passamento de Ana Pinheiro Chaves, que fez a sua passagem no dia de ontem para a casa do pai, e que todos os familiares recebam o meu abraço e as minhas condolências neste momento de tanta aflição. E que Deus possa consolar e confortar os corações de cada um. E também de todos aqueles que tiveram seus entes queridos perdidos nos últimos dias, seja de qualquer natureza que for. Ontem, estive lá na comunidade do LP Pereira, com muita alegria, participando das festividades Santa Catarina de Sena. Tivemos a oportunidade de estar lá cantando a celebração, junto com o Padre Desi, e quero deixar o meu abraço a toda a comunidade de lá. Estive lá com o vereador Periquito Beleza, também estava lá, né, participando, né, graças a Deus lá da celebração. Então, quero desejar a todos felicitações, um meu abraço pela festa tão bonita que realizaram, e pelo convite estendido a este vereador para que estivesse lá no dia de ontem, dia maior da festa. Nós não podemos fechar os olhos, obstante a esse cenário que nós estamos vivendo, nessa situação da nossa UPA, aqui na nossa cidade de Vinópolis, sempre lotada, sabemos dos empecilhos que há ali para que aconteçam, de fato, os atendimentos, e nós somos solidários aos funcionários, aos usuários, né, sabemos desses 14 leitos que vão ser abertos no Hospital São João de Deus infantis, para que possa minimizar aí durante os próximos 60 dias essa situação, mas nós sabemos que não vai ser a solução, né. Como muitos vereadores já disseram aqui, faço coro com eles, para que nós possamos enrijecer essa nossa fiscalização, e a UPA tenha uma solução na nossa cidade. Nós sabemos que a UPA, ela foi feita para urgência e emergência. Se a UPA funcionasse para a sua finalidade, primeira, que é atender esses casos de urgência e emergência, é um corte no dedo, um corte na testa, uma picada de um escorpião, é um trem dessa natureza, nós sabemos que ela funcionaria bem. Mas a UPA está sendo feita de hospital, então, não é a natureza própria dela. E para isso que nós teremos o Hospital Público Regional aqui, que não fica pronto. Então, nós queremos cobrar do governo do Estado de Minas, do secretário do Estado de Saúde, para que tenha um olhar para a nossa cidade, para que nós possamos conseguir entregar essa obra para a população de Divinópolis, poder ter aí condições dignas de saúde, e possamos diminuir esses gargalos que nós temos na nossa UPA, aqui na cidade de Divinópolis. E cobrar da regulação, como já foi dito aqui, para que tenha um olhar pela nossa cidade aqui, e pela UPA, essa regulação que é feita a nível de Estado. Eu fui acionado pela equipe da APAE, a respeito das nossas emendas impositivas, nesses últimos dias. E eu quero dizer, seu presidente, que eu estive lá ontem, peço o Dorel, se puder colocar imagens, da nossa visita lá, escutando a demanda ali daquela instituição, que vai receber 130 mil reais das nossas emendas impositivas para o atendimento dos usuários, e saber de perto as necessidades dessa instituição. Nós sabemos que a APAE realiza um trabalho excelente em Divinópolis, mas, como toda instituição carece de sua assistência, carece da nossa ajuda, carece da nossa atenção. Eu acho importante dizer aqui, é uma satisfação que nós estamos dando, um retorno para a população, daquilo que nós fazemos com as nossas emendas impositivas. E eu quero dizer, senhor presidente, a respeito de um patrulhamento que, depois de meses pedindo, meses pedindo, foi realizado, está sendo realizado hoje, lá na comunidade do Choro. Graças a Deus, é sacrificante, nós temos que ficar, né, atrás, correndo atrás, para que a gente possa atender os anseios da nossa população. Quero colocar aí as imagens, pode colocar, Adorel. Nós estivemos lá hoje acompanhando, e não é fácil, porque tem gente que fala assim, ah, é só ligar e pedir, não é assim que funciona. E isso aí demorou, quem é da região lá sabe o tanto que nós estamos correndo atrás, para que fosse feito esse patrulhamento, de meses que nós estamos pedindo. E vai chegar, se Deus quiser, lá nos costas, que já é uma demanda nossa, que foi trazida a nós, nós alinhamos com o Executivo, e esse patrulhamento chegará até lá na comunidade dos costas, fazendo esse itinerário, que dá a ligação até São Gonçalo do Pará, a divisão ali. Então, eu quero agradecer, pela atenção dada, lá na pessoa do Leandro, que é administrador da zona rural, na pessoa do secretário Gustavo, agradecer ao Executivo, ao Prefeito, Gleito Azevedo, que teve um olhar sensível para conosco, nessa nossa demanda. Demorou? Mais vejo. Demorou, mais vejo. Amanhã, Dia do Trabalhador, não poderia deixar de deixar uma palavra aqui, Festa de São José Operário, haverá celebração durante todo o dia, lá na Igreja de São José, a paróquia de São José aqui no Catalão, nosso amigo Wesley também estará lá, participando das festividades, Dia do Trabalhador, que nós possamos recordar que o Dia do Trabalhador é todo dia, igual o Dia da Mãe e do Pai, não é um dia só, todo dia é Dia do Trabalhador. E amanhã haverá um dia de lazer aqui na Praça do Santuário, promovido pela Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo, CETRANS, Secretaria de Administração, Prefeitura de Divinópolis. Ali haverá feirinha, prato da casa, com comidas típicas, haverá shows, então você que puder participar e prestigiar este evento amanhã, lá na Praça do Santuário, durante todo o dia, participe conosco. Nós contamos com a presença de todos vocês. Senhor Presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje, minhas breves palavras. Quero deixar então um abraço a todos vocês que nos acompanharam e que Deus nos abençoe. Obrigado.